Hora do telespectador, pediram pra dizer ontem que a equipe está de parabéns uma pessoa mandou, você nem sabe o que é a pessoa mandou, eu falei aqui pra quem nunca mandou mensagem mandar a mensagem e ver que não acontece nada depois sim, a pessoa fica normal e a pessoa que mandou a mensagem a primeira vez foi lá no Instagram e falou que não sentiu mal durante o dia ficou tudo bem com ela parabéns viu equipe, põe aplausos aí Gabigol você pode mandar sua mensagem, acontece nada demais mas o que eu ganho? não, também você não ganha nada não vem negócio de sortear nada aqui não você ganha é um beijinho do apresentador, né um balança uma resenha na sua comida um pratinho de comida 33, 99, 111, 14, 43 mas eu não gosto de jornalismo que tem mensagem pois é, aqui tem tem até dancinha olha lá bom, é isso que eu gosto eu gosto de entusiasmo chama efusivamente Lamone olha lá boa tarde, Nico é isso aí, é pra cima essa foto foi no cartão postal de Patinga no Parque Ipanema lá é maravilhoso, né Lamone? lá é top demais manda um forte abraço pra nós aí minha esposa Tsunamita com o nosso filho Miguel e eu Walker Lee com o nosso filho Emanuel Emanuel significa Deus conosco Miguel é o nome do anjo é anjo Miguel hein Miguel o nome do Gabriel ah, o Lamone conhece estamos sempre ligados no BG você é uma pessoa espetacular, Nico verdade, Lamone não sou diretor aquilo ali que ele falou esse diretor novo, ele é, ele dá uma sinuda nela, Lamone volta Jairão olha lá estamos sempre ligados no BG você é uma pessoa espetacular, Nico parabéns a você e toda a sua equipe um beijo pra vocês inglês hello, Nico inglês hello, Nico hello Leci, Valentim how are you? ah, eu pego pra ver como está você aqui é Leci, Valentim seu programa é incrivelmente maravilhoso nós temos aqui dois adjetivos quantitativos incrivelmente maravilhoso é o balanço geral, Lamone cadê a Gabigol os negócios que o Massulo colocou é, é por isso que o Massulo fala este não, Massulo não Massulo fala é, com vocês Nicomédio Felício é o que fala este é Nicomédio Felício é o Edinho estou pegando a voz do Edinho aí, né hehehe manda um abraço pra família Valentim aqui Patinga é a mesma família do Hildo do Hildo Valentim, o Telê Hildo Valentim é comigo Brasil somando e multiplicando os amigos é, ele fala narrador um beijo pra vocês aí a família Valentim tem a família Valentim é no Carapim na família do Hildo boa tarde Nico sou a Dona Maria de Teoflotone seu programa é nota mil estou usando o celular do meu genro e é Ézio um abraço a todos a TV Leste usando o celular do genro é isso que é sogra já pensou, Lamone? deixa eu te dar uma sogra dessa querido genro preciso do seu celular pra mandar uma mensagem pro Nico tem que entregar atenção você que é genro dá uma olhada pra sua sogra do lado empresta o celular pra ela tá bom? vai mandar mensagem pra nós aqui próxima o genro do BG é bom o genro nora sogra e sogra quem assistiu o BG uma coisa boa pra você casar aí ó uma dica começou a conhecer a menina ou o rapaz sei o que não sei o que achou bonito encontrou ali na Expo Agro nó vão chegar junto antes já de colocar a mão e beijar você já fala sua mãe assiste o BG? assiste casou falou que não assiste Cessar tá fora boa tarde Nico adoro o seu jornal só a Elza de GV você é mil ô Elza que dia que nós vamos sentar nesse sofá ali em Lamonê pra nós ficarmos comendo e rindo igual ela hã? ela tirou o chinelo pra lá aqui você deixa e ela é que nem eu sofá não foi feito pra sentar sabia? sofá foi feito pra deitar quem? vocês que fabricam sofá faz ele mais bitelo aí é mais largo próxima aí ó isso é bife de fígado de boi não é figo não figo é a fruta é figador ó lá bom dia Nico juntinho com você nesse programa que é nota um mil ela que falou vamos almoçar estou aqui juntinho com o meu amor que veio do Rio de Janeiro manda um abraço pra ele Cláudio 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 lá no Rio de Janeiro é o Wagner Montes filho que está fazendo lá o balanço né arrebenta de audiência lá eu amo muito um abraço estamos aqui no residencial 2 Vila dos Montes Cláudio quando você não está por aqui essa mulher é só choradeira não deixa de vir não filho meu e depois você manda fala onde é que você está lá no Rio de Janeiro vai que eu preciso dar uma chegada em Copacabana já tem onde ficar alô Cláudio somos amigos estamos juntos olha que comida maravilhosa vou falar agora o prato é do Alex pelo que eu vi aqui é refalei diretor é o bife de de fígado de boia cebolado com esses apetrechos aqui já vi que tem já vi que tem uma semente de pepino ali chulice pepino é melão melancia na salada ela tem não lá mania aqui isso aqui é brócolis não é diretor me ajuda aqui uma alface no meio manga kiwi olha lá tem tudo ali menino é Valera esse prato seu está bom é fit é bom para não ficar muito cheião né é eu vou voltar a partir de setembro a comer salada de novo sabia apagreço muito como salada encontrei com uma mulher outra ali na Vila Breta e ela falou rapaz você é lindo pessoalmente para que eu vou mudar ele não acredita não ele não acredita em nada que eu falo